Olá pessoal, estamos aqui em Castelhanos. Hoje é domingo, vim mostrar como fica a prainha de Castelhanos no dia de inverno. São os últimos dias do inverno, né? Porque a primavera começa em setembro, mas é o dia 22, lá no finalzinho desse mês. Olha só, a praia tá bem vazia, né? Calma. E tem uma surpresa, vou mostrar lá no final da praia. Lá no finalzinho, vou mostrar pra vocês o que tem de novidades. Vamos primeiro dar uma olhada, uma conferida na nossa praia, que tem os banheiros modelos. Eu já mostrei em outro vídeo e eu repito, banheiros limpos com papel, fio dental, papel toalha, papel higiênico, pia com água e descarga tudo limpinho. Você pode até sentar se quiser e a porta fecha. Tem vários banheiros no mesmo calçadão. Tá vazia também por conta desse vento. Tá muito vento. Apesar de tudo, a água tá morninha. E aqui eu tenho uma dica do que temos nessa semana, quase no fim de semana, aliás. Fim de semana todo. Eu vim aqui dizer pra vocês que é amante do prato mais famoso da gastronomia capixaba. Que essa semana tem uma novidade aqui que acontece todo ano. É um grande festival da moqueca capixaba. É, e todo ano eles fazem o moquecão, a maior panela de moqueca capixaba. Tem muitas atrações e comida pra degustar e você vai entrar gratuitamente no pavilhão. Não paga nada. E tem a participação de cinco restaurantes. O festival, ele possibilita você provar várias opções de moqueca. Com camarão, sem camarão, com talharim caseiro, até mesmo moqueca vegana. E outros pratos como peixe, frutos do mar e carnes também. Olha como tá o vento aqui, levantando a areia pra cima, na canela da gente. E vamos seguindo até o pavilhão pra mostrar pra vocês como tá a montagem. Enquanto a gente segue nessa água morninha, vai lavando os pés e eu vou contando mais alguma novidade. As ruas tão tranquilas, né? As casinhas praia. Ai, que bonitinhas. Podia ser tudo assim, né? As casinhas. As casinhas. Meu Deus. Temos também momentos nostalgias, né? Que a galera se reúne no finalzinho da tarde pra cantar. Vai, menina. Sabão, pé. Água. Filetá. É o melhor banheiro de praias do Espírito Santo. Comenta aí se você já viu um melhor do que esse. Duvido. Agora, no finalzinho da praia, temos a montagem do nosso pavilhão, onde será feita e servida a maior e melhor moqueca capixaba. É o oitavo festival da moqueca capixaba. Olha ela aí, a própria, é o oitavo festival da moqueca capixaba de 5 a 8 de setembro, aqui no Balneário de Castelhanos Anchieta, Espírito Santo. Não esqueça, venha prestigiar esse prato típico e famosermo daqui do estado. Vamos lá, então, para a programação. Será dividida em dois momentos. Na quinta e sexta-feira, haverá ações voltadas para a escola da região recebendo estudante para atividades pedagógicas pela manhã e à tarde. Durante a noite, o pavilhão abre ao público, com estandes de alimentação e agroindústrias, com apresentação de shows musicais e aulas show de gastronomia. Já no sábado e no domingo, o festival recebe programação especial voltada para os turistas e visitantes, como nós. A partir das 10 da manhã do sábado, começa a preparação do muquecão, a maior muqueca em panela de barro do mundo. O muquecão é realizado em conjunto com vários cozinheiros e motoqueiros do Balneário. O prato leva cerca de 600 quilos de ingredientes. Ela é servida em panelinhas de barro. Essas panelinhas são sovinis colecionáveis. Não fica só por aí, não. Eu vou deixar toda a programação completinha aqui na descrição do vídeo. E agora vamos dar uma volta aqui na orla mesmo, na rua principal, para mostrar alguns apartamentos de aluguel por temporada. Para quem tiver interesse, ainda dá tempo de ligar e garantir sua hospedagem para os 4 dias de festival gastronômico. Em frente ao quiosco Gurussá, já tem uma casinha para alugar. Olha, 988-44-1046. É Henrique, 31. O DDD é 31. Olha, o vidro é espelhado, não dá para saber nada, dá para ver. Ah, dá para ver a varandinha e a garagem. Mas tem dois andares e fica do lado do restaurante Batelão. O restaurante Batelão Grandão, em frente, o quiosco Maré da Alzira. O que carinha é restaurante? Tem um aluguel lá em cima, Net Imóveis. É 2899-883-7682. Consegui! Esse fica do lado das casinhas bonitinhas. E as casinhas mais bonitinhas que tem aqui na praia, aluga para a temporada. Tem um númerozinho ali, vamos lá. É 31 996 34 87 30. Olha que lindinho. Deve ser as três para alugar, né? Não. Não, é só aquela? Ah, tá. Então, vou mostrar tudo, não. Em frente, o quiosque número 9 do Chico. Olha a árvore legal. Nossa, que linda essa árvore. Toda espaçosa, trabalhada na botânica. Olha, e a propaganda está todo lado. O que é que é capixada? Tem mais cabine para alugar? Esse prédio também tem 9952-3307. Com TV, HD e internet. Prédio verde. Sente o banheiro da praia. Com desconto 10% no Pix. Olha que linda. Deixa eu ver. Com desconto 10% no Pix. Ah, que linda. Esse poder poderizado combina não. Só que não se combina. Só ela mesmo, querida? Só ela mesmo? Aquilo que estamos chamados. Esse trecho, né? Um trecho. 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 Perto do termômetro, o relógio. Olha aqui. Nesse prédio. É um shopping, né? Mercearia Canapos. O primeiro andar. 28. 998. 83. 3235. Oh, obrigada. Segundo andar. Do lado da... Da loja de boias. Em cima, Mercearia Canapos. É. Na verdade, isso aqui é um shopping. É. E tem um termômetro ali. E um relógio. E uma lojinha. Carlinhos Boia. Aqui é o prédio. Aqui tem... É... Casa com quarto e quarto. 28. 999. 29. 56. 21. E essa... Aqui também, ó. Olha só. Olha na frente aqui. É na frente? Ah, tá. Aqui tem... 999. 8253. 29. Prefixo 21. Também são vários apartamentos no prédio. Aqui, ó. Rua tranquila. Pé do ponjões. E na saída. Espero que tenham gostado. Confiram na descrição do vídeo a programação completa. Um abraço. Vou em mais. Cê, ó. Tema. Tema. O que é isso?